Senhores, vocês poderiam fazer um vídeo sobre autoestima, não? A gente trouxe aqui o Vitor do Desafios da Vida Saudável pra levantar aqui três dicas pra melhorar a sua autoestima. A gente já fez um vídeo sobre autoestima, tá aqui em cima, lá no canal do Vitor. Você pode clicar pra ver. E agora a gente vai resolver dar umas dicas mais práticas, assim, pra melhorar a sua autoestima. Qual a sua primeira sugestão, Vitor? Então, vamos lá. Pra você melhorar um pouco a sua autoestima, pelo menos o que eu passei bastante sobre isso, eu avancei pela atividade física. Essa foi a primeira etapa pra eu conseguir construir uma autoestima melhor, assim. Então eu tive que procurar alguma coisa porque eu estava muito acima do peso e isso contribuía muito pra eu ter uma baixa autoestima. Então eu tive que trabalhar isso da melhor forma. Então eu precisava perder peso, eu precisava me sentir melhor comigo mesmo e aí eu fui atrás da atividade física, me alimentar melhor, mas eu colocaria que a atividade física, você procurar uma atividade física que você gosta, é muito importante e é um passo muito importante pra você buscar aí uma autoestima melhor aí pra você. É, você não só perde peso, entra em forma, já ajuda. Sim. Você não dá muita endorfina, né? Endorfina te dá aquele... Sim, que legal. E o legal é que, assim, o que eu falo bastante, às vezes que eu converso com o pessoal, é que não foi só a parte de, ah, uma atividade física que eu vou ficar mais belto, ou eu vou emagrecer, mas era a parte que mexia aqui, ó, no psicológico. O que eu aprendi muito, de toda a minha consciência corporal, de fazer todas as coisas, é que eu trabalhava mais a minha cabeça, eu ficava melhor comigo mesmo, eu me entendia muito mais, eu entendia todas as coisas, assim, do meu corpo e eu conseguia transparecer isso pra fora da melhor forma. Então, isso ficava bem legal. Acho que uma outra sugestão que eu sempre falo também é você... Não tapa no seu visual, porque às vezes a gente não cuida tanto da gente. Então, você anda desleixado, usa aquela corte na máquina 2, de qualquer jeito, deixa a barba crescer toda cagada, usa as roupas que você compra ali, segurando a mão, né? Jogada, não. Mas às vezes, cara, pô, passa uma barbearia legal, dá um tapa no seu corte de cabelo, escolhe um corte diferente. Legal, você tem que testar uma coisa diferente, deixa crescer uma barba. Eu tinha um desejo durante anos, que era crescer um bigode. Sério? Nunca conseguia crescer um bigode, falava, as pessoas vão me zoar com teu bigode. Aí eu rendia uma namorada desgraçada, que tentava o bigode, eu ficava puto, ela não vai crescer bigode. E, puto, o dia que eu cresci o bigode, eu falei, mano, eu adoro meu bigode, velho. Nunca mais fui meu bigode. Mano, hoje, se eu faço meu bigode, eu fico triste, porque o bigode é meu, eu adoro meu bigode. Tem que gostar do jeito que eu sou. É, velho, e roupa também. Eu tinha muito problema com usar camisa social, eu achava que eu ficava estranho. Hoje, adoro... É uma coisa que eu não gosto de usar, cara. Então, mas aí você tem que entender, se você gosta, eu não gosto, entendeu? E eu quero, por exemplo, eu cada vez mais quero usar mais roupas sociais, porque eu descobri que eu gosto disso. Então, meu, pega um dia aí, guarda uma grana, vai numa loja, compra umas faras legais, dá um tapa no seu visual, cabelo, barba, cuida da sua pele, às vezes os caras tem muita acne, cara, e isso, de sério, às vezes você não se sente bem. Ou até, inclusive, fazer depilação. É, os caras tem uma coisa, seria gigante. Tem, ou senão, tipo, cara, eu, pra mim, eu tenho um piloto nas costas, cresce pra caramba, e eu fico todo incomodado. Eu comecei a tirar, mesmo na maquininha, sabe? Não preciso em depilação, nem nada. Eu vou lá na maquininha, tiro aqui, peço pra alguém tirar, não tenho problema nenhum. Me sinto super bem. Isso me faz, tipo, melhor. Isso me faz bem, né, cara? Isso é coisa que você fica feliz com você mesmo. E acho que a última dica, uma coisa que a gente pode falar em comum, tá? Que é achar atividades que você goste pra se divertir. Fazer projetos, ou pode ser até um projeto, ou senão é só uma atividade que te, tipo, te relaxe, que faça alguma coisa, que vai te fazer muito bem isso. Vai te fazer muito bem. E, assim, não precisa ter um objetivo final, assim. Acho que o mais legal é isso, assim. Você não precisa, ah, emagrecer, ganhar dinheiro, ficar milionário. Por exemplo, eu adoro desenhar. E eu tenho que explicar pras pessoas que eu não desenho pra ser um desenhista. Eu não desenho pra ser um... Romero Brito da vida. Porra, cara. Tinha tanta referência, ele vai usar Romero Brito, cara. Tipo, eu desenho porque eu gosto de desenhar. Às vezes eu dou parada e eu desenho. Eu também gosto de andar. Toca violão. Toca... Pô, violão. Toca violão, é legal. Eu queria sempre, tipo, ter elaborado mais isso e eu sinto falta. Eu devia ter feito mais, assim. E me fazia muito bem. Então eu gostava pra caramba. E às vezes é tipo, pô, se você pegar um violão, sentar no fim de tarde e falar, pô, vou tirar três, quatro músicas aqui, porque, puta, todo mundo é nice, tá ligado? Isso é ruim pra você. Violão te ajuda com as gatinhas também. Então, melhora o seu destino. Mas pode ser. Pô, às vezes também... Só uma parada que eu vejo muito cara se identificar, que o cara às vezes entra pra pegar a mulher e dá um twist, dança. Com esse cara que entra na dança pra pegar a mulher, tipo, eu fui assim, eu entrei na dança pra pegar a mina. Mano, eu comecei a dançar, eu olhei e falei, cara, como é da hora dançar, velho. É uma coisa que é difícil, assim, você fala, pô, o homem gosta de dançar. Você começa a dançar, cara, tem uma coisa que é gostosa de fazer, entendeu? É divertida, é legal. Tem a coisa da batida, e você pode pegar uma mina ou não. Mas é legal você ter uma atividade que seja uma expressão sua pra você e foda-se o resto do mundo. E foda-se o que vai lender. Isso ajuda muito a sua autoestima. Você tá fazendo isso pra você. É isso. É exatamente pra você. Não precisa de nenhuma opinião fora, de alguma coisa. Você tá se entregando pra aquela atividade, então eu acho que isso vale muito a pena. Então isso você consegue trabalhar da melhor forma e trazer só de benefício pra você. É sim. Se você quiser saber um pouco mais do que a gente acha sobre autoestima, você pode clicar no vídeo que tá aqui na descrição, que já apareceu lá em cima, lá atrás, que não tá aparecendo duas vezes. E responde pra mim, o que você faz pra melhorar a sua autoestima? Deixa aqui nos comentários pra gente ler depois. É isso aí. Se inscreve no canal do Vitor também, que é muito legal. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau.